de eleição 2022 para presidente, estamos recebendo um presidenciável, um presidenciável, aliás, que está nos trend topics de todas as redes sociais aí, não só do Twitter, mas está todo mundo falando nele, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já o temos? Aí está ele, o governador Eduardo Leite. Boa tarde, governador, obrigado por ter nos atendido para essa entrevista. Boa tarde, boa tarde, Amadeu, boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando aqui, a Aria, a Ananias, Sávia e a Poliana, prazer estar aqui com vocês. Isso aí, vamos lá. Governador, o senhor deu a declaração que foi polêmica na semana passada, assumindo a homossexualidade e isso fez com que o seu nome se projetasse de uma forma gigante nas redes, na mídia toda. Isso foi o lançamento da sua candidatura, ou um pré-lançamento, não sei, a presidente? Não, seguramente que não, Amadeu, fiz esse movimento, porque achei que era o momento, eu digo, como qualquer ser humano criado num contexto cultural que nos faz entender ou achar, enfim, que isso é algo de errado, eu também tive o meu momento de aceitação, de entendimento. Eu não tratava desse tema publicamente, mas nunca neguei, nunca criei um personagem, mesmo assim, alguns adversários tentavam fazer parecer que eu tivesse algo a esconder. E eu não tenho nada a esconder, tenho uma vida transparente, limpa, não tenho nada que os outros tenham a esconder. Eles, sim, têm a esconder aí, compra superfaturada de vacinas, rachadinhas e outras coisas erradas a esconder. A minha orientação sexual toca na minha vida, não toca na vida dos outros. Mas é interessante, eu estou especialmente emocionado e sensibilizado nos últimos dias, porque vi que, ao ser governador e assumir essa orientação sexual publicamente, declará-la, acabei tocando, sim, na vida de muitas pessoas que me relatavam reconciliação nas suas famílias, coragem para falar sobre a sua orientação sexual junto a amigos ou colegas de trabalho. Enfim, o movimento que fiz ajudou muita gente, já tocou na vida de muitas pessoas. Não tem nenhuma correlação com campanha eleitoral, nem estamos em campanha eleitoral, estamos começando uma discussão dentro das prévias do PSDB, mas, de fato, dentro dessa lógica de começar essa caminhada, eu achei que era importante que ela começasse já com tudo muito às claras, embora eu não tenha negado nunca, eu achei que era importante também ter esse movimento, inclusive por um projeto nacional, mas não tem nada a ver com o proveito político eleitoral, nem acho que seja o caso. Não tenha dúvida que a entrevista do senhor foi importantíssima, não só, e aí política à parte, para o contexto comportamental do Brasil de hoje, não tenha dúvida disso, inclusive, para mim não foi surpresa, 70% das manifestações que se seguiram a declaração do senhor foram favoráveis ao senhor, 30% ali entre os que ficaram, assim, desconfiaram de apelo político e alguns que, a parte menor, que realmente são aqueles que representam a faixa de intolerância no Brasil a tudo que significa civilização. Mas, vamos seguir aqui com as perguntas da, aliás, quero dizer, essa é a primeira entrevista do governador aqui para o Norte e Nordeste, depois da declaração dele nacional na semana passada. Vamos seguir, Sávia Barreto. Governador, entre esses 30% que o Amadeus citou, de pessoas que não tiveram uma visão tão positiva, assim, do seu posicionamento, está o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, que o senhor estava se achando o máximo e que era contra que se impusesse o comportamento para outras pessoas. Não acredito que era isso que o senhor estava fazendo quando fez o seu posicionamento, mas essa foi a fala do presidente que tem um histórico, desde quando era deputado, de declarações homofóbicas. Como é que o senhor vê esse posicionamento do presidente? Você já acredita que ele o vê como um adversário, alguém que pode pegar os votos de uma parte da direita desse eleitorado? É nesse sentido? Olha, o presidente disse que eu estou me achando o máximo. Na verdade, ele é que é menos que o mínimo, né? E qualquer um que se aproxime dele, fica o máximo diante dele, de fato. E, de outro lado, eu não estou tentando impor nada a ninguém. Eu disse sou gay, eu não disse sejam gay, eu não disse para os outros. Então, infelizmente, o presidente que nós temos não está à altura da população deste país, não está à altura do que nós desejamos de nação, construída mais na base do amor, do carinho, do afeto e menos no ódio. Por favor, Ari. Boa tarde, governador. Muito obrigado por conversar conosco. As manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro no final de semana tiveram um aspecto curioso, grupos de outros partidos, que não o PT, o PCdoB e o PCO, foram hostilizados em algumas dessas manifestações. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas manifestações, elas são só partidárias que os tucanos não são bem-vindos em manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor avaliasse se essa recusa do PT de aceitar, não o PT como inteiro, até porque a presidente Glaze Hoffman se manifestou favoravelmente à incorporação de manifestantes de outras siglas. Mas, lá na hora, na rua, no quente da manifestação, houve esse confronto. Eu queria que o senhor avaliasse se isso enfraquece as manifestações anti-Bolsonaro e de que forma o senhor vê esse discurso de que vocês votaram com ele, vocês tucanos, e agora se arrependeram, mas nós não aceitamos vocês. Olha, as manifestações, elas têm legitimidade de expressão pela insatisfação em relação a um governo. E há militantes do PSDB igualmente insatisfeitos, como tem militantes de partidos de esquerda, como tem militantes de partidos liberais e de direita também, cada vez mais se manifestando com a sua insatisfação, e tem cidadãos que não têm filiação partidária nenhuma também insatisfeitos. Então, acho que é importante haver respeito a posicionamentos, sem hostilidades, agressões. A gente quer viver num país em paz. E o que a gente vê nessas manifestações é que quando se posicionam diante dos extremos, o país jamais fica em paz. Não dá para reagir ao extremismo que está presente hoje no exercício do governo, de quem governa hoje, com mais extremismo. As coisas se aproximam muito, esses dois extremos. O que a gente quer é um país em paz, com mais tolerância. As questões relacionadas ao presidente da República merecem apuração, denúncias muito graves, muito graves de superfaturamento em compra de vacinas. Acredito que a CPI tem um papel importante a cumprir. Aí a imprensa cumpre o seu papel também fazendo a abordagem dos assuntos e até mesmo investigando junto, porque traz à tona elementos que acabam tendo que ser considerados no âmbito da CPI e até no eventual processo de impedimento do presidente, de impeachment. Então, acho que a gente tem que lembrar que a gente precisa combater esse ódio que lá está com amor. É sobre isso que a gente quer falar, buscando a perspectiva de futuro do país, não é no enfrentamento físico e seguramente nos ataques de outra ordem também que a gente vai conseguir resolver esse impasse que o país está vivendo. Me permita, antes de seguir com a roda aqui para as perguntas, quando o senhor diz que o extremismo não pode combater com outro extremismo, porque eles se encontram, o senhor está dizendo que o senhor está equiparando Lula e Bolsonaro, o campo da extrema-direita e o campo da extrema-direita? Não, eu estou me referindo aqui especialmente aos fatos envolvendo as manifestações. As agressões que foram feitas a militantes do PSDB são uma medida extrema, é um ataque físico, inclusive, que não certamente é o que nós desejamos. Não se justifica em quaisquer circunstâncias, mas eu vou insistir. Claro. Lula e Bolsonaro, significam o mesmo risco de extremismo para o Brasil? Não entendo o que significa o mesmo risco, mas não ser desejado a continuidade do Bolsonaro não significa que nós possamos entender como positivo também simplesmente o retorno de Lula, que deu início com o discurso do PT, do nós contra eles, a tudo isso que a gente está vendo aí. De certa forma, esse extremismo que Bolsonaro representa tem origem nos ataques feitos pelo PT a todos aqueles que não estivessem com eles. O PT sempre trabalhou com essa forma de discurso, de divisão também. Ele dividiu muito o país e Bolsonaro foi uma reação ao PT. E a gente não deve reagir a Bolsonaro com a mesma reação que Bolsonaro foi ao PT. Eu entendo que a gente tem que encerrar esse capítulo e abrir um capítulo novo para o país, buscando paz, serenidade e sem enfrentamentos, respeitando quem pensa diferente. Quem pensa diferente de mim não é um inimigo a ser exterminado. Pode pensar diferente querendo o mesmo objetivo, querendo uma mesma finalidade. Eu tenho que respeitar isso e se chamar para conversar, dialogar e tentar construir convergência para puxar em uma direção que melhore a vida das pessoas. Poliana. Poliana. Poliana, boa tarde. A gente falando ainda dessa polarização, as últimas pesquisas que têm sido divulgadas de intenção de voto, obviamente nós estamos ainda com uma certa distância do período eleitoral, candidaturas podem ser construídas daqui para lá, mas essa tão falada terceira via até agora não tem tomado corpo. A gente tem que ver os partidos com vontade de lançar uma candidatura. Há um sentimento da necessidade de uma terceira via para fugir justamente desses extremos. Sua avaliação, ela tem realmente viabilidade? Ou a gente vai ver partidos lançando candidaturas para daqui nas próximas eleições a gente ter aquela adesão de segundo turno, apenas para forçar um segundo turno? Acho que elas têm toda a legitimidade de se apresentarem nesse momento. Tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade. As grandes preocupações da população brasileira estão nesse momento em ter a vacina para si ou para algum familiar a tempo de se protegerem e evitar a perda de vidas que são evitáveis, essas perdas, por conta da vacina. Então, essa é a primeira preocupação. A preocupação seguinte é garantir sustento para si e para suas famílias, ter capacidade de botar comida na mesa para os seus filhos, para os seus familiares. Essa é a segunda preocupação, dentro do ambiente de preocupação com o emprego, que está muito presente para todos os brasileiros. A preocupação com a inflação, com o aumento do preço da comida, da energia. Essas são as preocupações deste momento da população. Não tem a preocupação com a eleição, porque ela está distante, um ano e três meses. No momento adequado, quando ela chegar mais próximo, vai conhecer melhor as alternativas, eu estou seguro de que vamos encontrar uma população que quer mais paz, que quer sossego, que quer o verdadeiro ataque, não às pessoas, mas aos problemas. Tem que atacar os problemas, atacar a miséria, atacar a corrupção, atacar o desemprego e não atacar uns ou outros. Esse é o ponto objetivo. Eu cheguei na eleição, em todas as eleições que disputei, majoritárias, as duas eleições que eu disputei, para prefeito e para governador, cheguei a quatro meses da eleição com 6%, com 8% em pesquisas de intenção de voto e terminei com quase 40% no primeiro turno de cada uma das eleições. Então, no momento adequado, a população, ao conhecer as candidaturas, os projetos, as visões de futuro, eu estou confiante de que vai perceber que há alternativas para que o país saia destes polos aí que estão se apresentando neste momento. Ananias. Governador, muito boa tarde. Obrigado pela entrevista. As manifestações não param. Olavo Rebelo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, parabeniza o senhor pela coragem e decência de vir a público dizer que é gay. E eu faço a minha pergunta a partir de um tópico que o Amadeu trouxe, que é a entrevista que o senhor dá majoritariamente para a região norte e nordeste do país. A gente sabe que o senhor é governador do Rio Grande do Sul e temos a curiosidade de saber como o senhor vê essas duas regiões, como o senhor vê o nordeste e também como o senhor vê o norte. Em relação a partir do PSDB, por exemplo, tem no Piauí uma grande tradição política na capital, em Teresina, mas há dificuldade em entrar no interior do Estado, toda a região majoritariamente de esquerda tem demonstrado uma preferência em votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria saber como o senhor pensa a região nordeste. Alguns falam que o nordeste é um problema para o país, outros não. É um caminho para a solução. Eu queria saber a opinião do senhor. Bom, seguramente não é um problema. Eu acho que é um caminho também, como tem que ser todo o Brasil. Eu sou, guardadas as proporções, não quero nem de perto comparar com as desigualdades, as distorções que existem do nordeste, dentro dos próprios estados e em relação a outras regiões. Mas do Rio Grande do Sul, aqui nós também temos as nossas próprias desigualdades regionais, regiões que têm mais dificuldades econômicas e eu sou, inclusive, de uma delas. A região sul do estado aqui do Rio Grande do Sul é mais empobrecida, tem dificuldades de desenvolvimento econômico e social e é trabalho de governo a gente conseguir ajudar a superar essas desigualdades com investimentos que ajudem a melhorar a competitividade com qualificação profissional e também com transferência de renda. É assim que eu vejo a atuação de governo em relação ao norte e ao nordeste do país. A primeira coisa é ajudar a melhorar oportunidades para as pessoas a partir do estímulo ao desenvolvimento, centro, conectando portos com ferrovias e rodovias que ajudem a reduzir custos de logística para dar competitividade ao que se produz nesta região. Nós temos aí estados de menor extensão territorial, mas temos estados já bastante maiores em extensão e temos uma interconexão de vocações econômicas entre os estados do nordeste. E para que tudo isso circule melhor, acesse melhor os grandes mercados consumidores, tanto do Brasil quanto do restante da América do Sul, para onde se exporta ou para o mundo, a gente precisa ter investimento em logística que reduza o custo de produção, de levar esta produção para outros lugares e aí dar competitividade para que se gere mais interesse de investimentos na região. E para poder ter mais investimentos também tem que qualificar capital humano. A questão, o tema da educação é super importante, aliás, Teresina, sob o governo do meu querido amigo e que eu tenho saudade do Firmino, era um exemplo como uma capital de uma situação econômica também não tão boa quanto outras cidades e capitais do Brasil, mas com um desenvolvimento importante do ensino da qualidade da educação. Então, temos bons exemplos na educação, Brasil afora, não precisam ser buscados exemplos lá fora. A gente tem bons exemplos aqui para utilizar como forma de melhorar oportunidade para que essas pessoas encontrem espaço no mercado de trabalho, especialmente os jovens, com quem especialmente eu me identifico, pensando no futuro do nosso país. Agora, é claro, tem um grupo de pessoas que não vai conseguir acessar o mercado de trabalho e aí o governo tem que entrar com o seu papel de transferência de renda, não só com o Bolsa Família, mas com outros programas sociais que ajudem a manter para essas pessoas, para suas famílias, a dignidade de uma habitação digna de saneamento, de atendimento de saúde e da própria renda para poderem subsistir. Então, a visão para o Nordeste, para o Norte, sem dúvida nenhuma, é a de buscar desenvolvimento, melhorando a oportunidade, mas reconhecendo que pelo nível de desigualdade que a gente tem e que precisa ser combatido, o governo precisa especialmente olhar com atenção para a transferência de renda para ajudar a população mais carente. Bem, governador, a nossa entrevista está indo pelas plataformas do Grupo Meu Norte Comunicação e são muitas, rádio, TV, internet e no meu norte.com a gente está recebendo muitas perguntas dos internautas que estão nos acompanhando e o André Moura selecionou aqui, assim, a pergunta mais recorrente é a seguinte, é verdade que o senhor foi ameaçado de morte no Twitter por assumir ser gay? Eu não cheguei a receber pelo menos as mensagens que tenham me ameaçado de morte, mas infelizmente a gente sabe que existem pessoas intolerantes e a gente não admite essa intolerância. Não podemos ser tolerantes com a intolerância e qualquer tipo de ameaça que exista será conduzida pelos órgãos oficiais, né? Eu, ameaças, constrangimentos que me tentaram fazer ao longo da minha carreira política, da minha vida pública, eu sempre conduzi com serenidade, entregando investigações às polícias, né? Ao Ministério Público para que arquem com as consequências. Nós não podemos admitir qualquer tipo de preconceito racial, de gênero, né? Religioso ou por orientação sexual, qualquer tipo de preconceito, não podemos tolerar. Para fechar, o senhor vai disputar as prévias, até agora tem o senhor, tem o Dória, Arthur Vigílio, não sei se entra, as prévias do PSDB. Se o senhor não obtiver êxito, não for o senhor escolhido, o senhor pode sair para outra sigla e disputar a presidência? Eu estou no PSDB há 20 anos, me filiei ao PSDB porque entendo que é o partido que tem essa capacidade de ver o mundo para além da esquerda e da direita, né? A necessidade da eficiência da máquina pública, que é tida como algo de direito, mas de outro lado a sensibilidade social de buscar melhorar oportunidades, combater desigualdade. Essas agendas não são antagônicas, elas podem ser conciliadas e devem ser conciliadas num país como o Brasil. Então, eu me mantenho no PSDB, quero, né? Estou buscando esse caminho, me apresentando ao partido, ajudar liderando um projeto, mas a decisão que o partido tomar é soberana e a gente buscará ajudar o país com aquilo e com aquele que melhor for entendido capaz de aglutinar, de trazer não só o PSDB como outros partidos juntos. Acho que a gente tem que admitir, inclusive, ter humildade de admitir que pode estar até fora do PSDB alguma candidatura que una o centro democrático, né? Mas, enquanto houver um grupo de pessoas que entenda que eu possa ser desse líder, eu não fugirei da minha missão e vou ajudar o tanto quanto for possível a construir esta convergência num projeto que una o país e que trabalhe mais o amor do que o ódio. Obrigado pela entrevista, governador. Volte outras vezes. Obrigado. Valeu. Será um prazer, quem sabe, presencialmente aí. Obrigado. Um abraço. Isso. Um abraço. O Grupo Meu Norte de Comunicação, que já fez entrevistas, vamos lá, vocês têm que me ajudar aí, que são muitas. Ciro Gomes, Lula. Lula. Flávio Dino, vai lá. Flávio Dino, Mandetta. João Amoedo. Amoedo, enfim. Agora, o candidato é Eduardo Leite e tantos quantos a gente puder confirmar, estaremos entrevistando dentro da pluralidade que qualifica e caracteriza o Grupo Meu Norte de Comunicação. No intervalo a gente volta. Ok. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto